Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O Cruzeiro está monitorando o mercado internacional Outros nomes inclusive da Liga Turca Foram monitorados pelo staff cruzeirense para o setor de defesa Marlon foi revelado nas categorias de base do Kriciumi Adquirido pelo Fluminense que passou a deter seus direitos Possui ainda 30% dos direitos econômicos de uma venda futura E o jogador acumulou empréstimos ao Boa Vista de Portugal E ao Travzon Sport da Turquia antes da negociação com o Ankarago 2 E galera O Cruzeiro busca um lateral esquerdo que assuma a titularidade na temporada Tem grande esperança no jovem Kaique Mas acredita ser preciso trazer um nome de mais experiência O Marquinhos Cipriano é outra opção Mas sequer vem sendo utilizado por Pessolano E está em fim de empréstimo Em 2023, Rafael Belou também foi improvisado Mas claro, não é a ideia do Cruzeiro tê-lo ali como titular E assim mano A gente sabe das qualidades do Marlon É um grande jogador, serei um grande reforço E claro, se vier, grande contratação Vamos ver o que o Cruzeiro vai arrumar nisso aí Porque é muito bom o atleta E velho, se chegar é uma grande aquisição mesmo Beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau